Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda 3 a 0 no Liverpool, ficou marcado na história E no Rio não tem outro igual, só o Flamengo é campeão mundial E agora o seu povo perde o mundo de novo Dale, 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 meu avô, pra cima deles Flamengo Dale, 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 meu avô, pra cima deles Flamengo E no Rio não tem outro igual, só o Flamengo é campeão mundial E agora o seu povo perde o mundo de novo Dale, 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 meu avô, pra cima deles Flamengo Dale, 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 meu avô, pra cima deles Flamengo Flamengo